Zero mil o homem é caro, é a pergunta que eu faço. Zero é mil. O que é? É mil Zé, e quando o homem é mil é muita pergunta. Bora Zé, agora é custo, ok? Não comece a estar a mandar para fora de... Comece cá atrás, Zé. Já apanhei muito, bora. Deixa de ver se tem a meta, vou ter um dos cafés. Bora riqueza. É isso, Anlaya? Como já vai ter lá minha porca? Olha o outro crescível aqui, bota-conto. Ai Zé. Bora, bora, bora. Ei, ei, ei. Olha aí, 3x meu. Já esquece que estou pegando, em frente. Ah, não anda, tá de ter cabo pneu? É Barbossa, bora. É para abrir. Ah, 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 ah! Me***a. Olha, 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 olha esse tal bicho, olha essa bicha. Olha, olha, olha aí. Já tem o velho que já chega só de adescorar a ir até porra. Ai meu Deus. Olha aí o amigo. Olha aí o Ricão é que era isso. É que tu perdes aqui. Olha aí. Vai dar a mosta. Vai dar mosta! Vai dar merda... Prontos. Ela morreu. VWORA! VVOOOU TÁ TUA! VOU TÁ TUA! Ele é campeãããããããããããão!!! Só por causa disso. Vou mamar aqui uma. É uma homenagem da malta. Bora. Já vi é que o bambini... Não esquece, está para uma corrida. Hã? O quê? O que é que fazes? Não é? Não é? Não é? Vira o carro! Tu bates mal, man! Não é? É isso! Ui! Ui! Aaaaaah! Olha lá que é meu! Uuuuh! Não está mal! Você é top 3! Não está mal! Uuuuh! Eu vou te mais dar a aproximar! Já sei quem é que eu vou dar tal monstraseradas! Uuuuh! Já sei quem é que eu vou começar a dar monstraseradas! Uuuuh! Já sei quem é que eu vou começar a dar monstraseradas! Está top, é tudo! Para! Luz! Siga! Uuuuh! Ser da sua! Oi, oi, oi! Já me dou a dar casinado. Espera! Cré, calma! Ai, ai! Não! Não, não, não! Qua está lá, homem! Já estava a espera aí! Ninguém quis ir! Se não fosse eu, é como irá! Eu não disse que este vídeo, meu! O que? Ai, ai! Eles vêm todos aí! Cuidado! Iiiiis! Iiiiis! Nova volta mais rápida! Bora! Uuuuuuuuuuuu! Mano fuckers! Olha aí, olha aí! Bora, é só lá até ainda ou não? Olha o Vick, vai tirar aqui da traseira. Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Acelera! Vai na bosta, gente, vai na bosta! Certo, posso que você ficasse na bosta! Ai, eu... Oi! Fudei! Ai, ai, ai! Vai! OUuuuuu! Bora! 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 Zé, Zé, Zé! Bora! Uuuuuuuu! Ai meu Deus! Ai eu não acredito! Toma o carro deixou de andar! 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 Ai meu carro deixou de andar! Ei! Já me deram o cabo do Alaronza! Por aí Zé! Vira para as coisas! Cadê o teu p**** de um estouro! Eu fui o branco! Vai! Vai! Tiba daqui! Não desistas! Dar! 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 Um pequenininho apareceu! Ai meu Deus! Vem até ali! Vai lá! O que é que dá para mim? O que é que sobrará para mim? Ei! Este gajo falou da p****! É verdade! É verdade! Zé! Daqui atrás é só o pedaço de puxar para a voar! Se não fossem! Se não fossem! O que é que eu me admirava! Zé! O carico está aqui a sepamar! Olha lá de nós! CARIC! Travo Zé! CARIC! AYAS! 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 Vou te dar o teu p**** de um estouro! Zé! Bora! Já está! Mete logo atrás! Eu vou passar mesmo a arrasar a ti! Passa aí! Passa aí! Pronto! Fica tu! Fica tu! Ah! Acabava aqui! Eu ganhei nada com esta posição! Eu queria que eu vencer mais uma branca! AYAS! AYAS! Vais bater o pau! AYAS! Vai bater o pau! Eu entro na próxima! Mas o que é isto? Eu jogo creche! Olha! Já está! Bora! Ok! PCHASRO! Ok! O que é isso? AYAS! Olha lá! AYASS! Já sei! AYASS! Já sei! AYASS! Tem uma pistão no rig guys! AYASS! Já puxei no rig! Não! agora é nitro! Aquilo é nitro! 8 no itens! AYASS! AYASS! Cuida, cuida! AYASS! AYASS! Ai, dê-me a boca toda! Bora, velho! Eu não sei da p***. Às vezes vocês metem os nossos nomes no GTA, para a gente saber quem é que é. Está-se a casa aí, agora. Na meio da corrida, puxou o travão de mel. Queria carregar para pôr o braço fora, cagou no travão de mel. Olha, olha, olha... Tudo ar dentro, tudo ar dentro, tudo ar dentro. Por amor... Eu estou a travar, é sério, irmão. Olha, 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 o que é isto? O que é o jogo? Não, isto não... Calma, mas é que... O jogo fora... Ah... É assim, está aqui o rio que me está... Desligou, Zé, desligou. Que... Ah, meu Deus. Tenho que puxar nisto, vocês, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma